Olha só, estamos recebendo aqui do nosso estúdio a querida arquiteta Aline Oliveira, da AO Arquitetura. Que prazer receber você aqui. Ai, prazer é tudo meu de voltar aqui, né? É verdade, mas vocês estão vendo esse cenário aqui? Eu ia contar depois, mas tudo bem. Este cenário que vocês estão vendo foi projetado por ela, nossa querida Aline Oliveira. Aliás, eu descobri numa festa de cachorro, por isso que temos aqui a participante querida Antônia. A gente estava no aniversário de um cachorro, nosso amigo em comum, o Tonico. E aí eu vi ela mostrando uns renders lá. Uns trabalhos, né? Uns trabalhos dela dentro da arquitetura. E aí eu fiquei encantado. Eu falei, poxa, eu estou pra trocar de cenário. E será que, né? Aí foi quando a gente conversou, fizemos amizade, acompanhei mais o trabalho dela de perto. Acompanhei o processo aí de tanta coisa que passou pela sua vida. Inclusive a sua co-participação também na primeira etapa do projeto do Concais. Que você fez aí lindamente esse projeto. E aí agora eu quis trazê-la aqui. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho dela. Da especialidade que ela está cada vez mais perto dos ambientes pets também. Prazer receber você aqui, Aline. Ai, prazer, é todo meu. Adoro vocês, adoro o seu programa. Aliás, você e Antônia, né? A Antônia está vidrada nas luzes, nas câmeras. Ela nem está olhando pra mim hoje. Essa aqui já nasceu pra ser do holofote. Quanto tempo tem ela já? Ela vai fazer seis anos daqui a alguns dias já. 16 de junho. Seis aninhos. Quando que você descobriu o teu amor pela arquitetura? Faz muito tempo? Foi desde pequena? Foi depois? Como que foi? Olha, assim, desde pequena a gente já nasce criativo, né? Mas com 16 anos eu comecei a florar esse lado. Como assim? Assim, quando eu era mais nova, minha mãe já adorava aquela, sabe? Santos Arquidecor. Casa Natal. Então, assim, meus passeios quando eu era pequena, era decoração. Então, eu já, aquilo já enchia meus olhos. Conforme o tempo, a gente vai, né? Aguçando aquela coisa. E com 16 anos eu falei, vou fazer arquitetura. E aí, como eu sempre fui da parte mais detalhada, que eu amo a parte decor, ambientação, interiores, eu fiz design de interiores antes de fazer arquitetura. Aí eu terminei, peguei meu diploma, já antecipei a colação de grau e já fui direto para arquitetura. Qual que é a diferença? Foi uma loucura. Design de interiores para arquitetura. Ah, design de interiores, você só fica integrado em uma limitação. A arquitetura abrange muito mais o campo. Você fica ali nos detalhes da ambientação de um lugar, é isso? É, um projeto de interiores, entra com reforma e tudo mais. Só que a arquitetura, você já consegue ter mais liberdade para fazer a parte estrutural, quebrar, entendeu? Certo. E não só isso, né? A parte de arquitetura, você vê, eu estou da parte do mobiliário até o terminal Concais. Então, você vê como que é um leque gigante, né? De possibilidades. A arquitetura, ela te dá bastante possibilidades. Mas interiores, ele tem aquela parte mais detalhada, afetiva, sabe? E você gosta disso, né? Ah, eu gosto. Da criação. Tanto que no cenário teve muito disso, né? A tua pesquisa, as referências. É, que a gente cria espaços, né? Fazem composições. Quando a gente estava criando, né? Estava alinhando com você nessa criação do cenário. Foi alinhando. Como que é o estilo? Como você queria? Qual o perfil, identidade que é passar, né? Para o seu programa. Qual a identidade do seu programa. Então, a gente vai fazendo todo esse levantamento para entrar nessa parte final. Agora, eu posso fazer uma brincadeira? Pode. Você não gosta de azul turquesa, por quê? Por que você não gosta de azul turquesa? Olha só o seu... Ah, eu tenho azul ali. Tá, mas é só um negocinho. Ah, é uma iluminação. Então, gente, é o que eu falei, né? O pessoal perguntou, pode usar cor? Eu falei, cara, vocês podem usar absolutamente tudo. Até o azul turquesa. Eu que não gosto. Até o azul turquesa. Eu não gosto, mas eu tenho que me adaptar a você. Então, eu tenho que fazer o meu melhor, a melhor harmonização para que o azul turquesa fique excelentemente estético. E como que funciona esse teu processo criativo na hora que o cliente chega? Porque nem todos têm já muito definido o que querem. É uma coisa em conjunto. É assim, por exemplo, quando o cliente já vai conversando comigo, a minha cabecinha já começa. Já começa. Entendeu? Já começa a pensar, já começa a criar na minha cabeça. É meio que instantâneo. Claro que depois desse tempo, como, assim, só pensar, só criativo, tem que ter a funcionalidade também, né? Sim. Então, já pego, já começo a criar, já começo a ter ideias. E aí, eu estudo para colocar essas ideias em prática, né? Para que a gente possa realizar, né? Tem a parte criativa, parte de estudos, pesquisas e executivo, que é onde você detalha, tintim por tintim, até a maçaneta, para que... Não passa nada, né? Não passa nada, é raio-x. No raio-x. É o raio-x. Isso é importante. E você sempre teve um carinho especial pelos animais. Muito, muito. Aliás, a sua filha está aqui conosco. Sim, a minha estagiária. A sua estagiária trabalha junto, né? Nos testes. Como que foi para inserir essa paixão pelos pets na arquitetura? Bom, a paixão pelos pets na arquitetura começou desde quando eu tinha meu outro cachorrinho, que era o Martini, né? Um Lhasa Apso. E assim, eu sempre quis propor um certo conforto, um certo não, total conforto para eles, né? Então, tudo que eu faço em relação a eles é pensado no bem-estar. O Martini, com o tempo, ele desenvolveu uma displasia coxa-femoral. E com a minha experiência, vivência com ele, eu pensei na parte de interiores, reforma, quando a pessoa vai escolher um piso, ah, eu tenho cachorro em casa, não sei o que escolher. Aí eu já começo a educar o tutor de saber como que você vai escolher um revestimento, como que você vai fazer. Então, basicamente isso. Com as orientações dos veterinários, eu comecei a pensar. Bom, eu sou arquiteta. O ideal ali para ele ter uma boa vida. Eu sou arquiteta. Os cachorros, eles convivem com a gente porque eles são nossos filhos e eles são parte da nossa família. Então, eles têm que pensar no conforto. Da mesma forma que eu penso no conforto de algum idoso, de uma criança, eles também convivem com a gente. Então, eu falei, bom, vou pesquisar materiais, vou pesquisar revestimentos que eu posso trazer o conforto para ele, que os tutores vão investir, vai ficar lindo, maravilhoso, porque tem o nosso toque e funcional. E aí os veterinários vão adorar a minha guia. Que aí tu vai equilibrando as necessidades do animal, né? O design estético para o ambiente, tudo casando junto. Inclusive, tem um revestimento que eu estava até comentando, que nós estamos fazendo uma casa de pais de pet. Lindo! Gente, eu escolhi um revestimento da linha Ipanema, Kit Rio de Janeiro, do Oscar Matzavá. Certo. É um designer, né, que essa linha é da Porto Belo, né? E a textura dela é natural. Então, ela não é escorregadio. Quando você passa a mão, você vai sentir que ela é mais áspera. Sim. Para dois goldens... É, indispensável. Correr numa casa daquela... Gente, eu falei, vamos botar na casa toda, sabe? Vamos deixar tudo. Porque eles precisam disso. Ficou atemporal. Ficou lindo. Ficou um design. E essa casa trouxe, remeteu uma coisa assim, sabe? De conforto, da naturalidade. Porque hoje em dia a arquitetura está muito assim, voltada para o natural. Graças a Deus, porque eu adoro. É muito bom isso, né? É muito bom. É muito bom. E que história é essa de guia de arquitetura patch-friendly, é isso? Isso. A guia de arquitetura patch-friendly é uma pesquisa minha, né? Com a minha vivência e com a minha experiência como arquiteta. Certo. Então, eu vou basicamente dar uma orientação para os pais de patch que quer reformar, que quer investir em decoração, ambientação, fazer o seu canto, né? Que eu falo que a nossa casa é o nosso templo individual. Vai ser uma guia para que eles possam acertar nas escolhas. Até, principalmente, muita gente não presta atenção nisso, mas o piso ele é fundamental. O piso é um dos principais. Porque o bichinho passa muito tempo ali. Claro, vai passear, volta, mas um piso, por exemplo, liso, escorregadio, faz muito mal para o patch. Daqui a cinco anos, ou quando ele tiver um pouquinho mais de idade, ele vai desenvolver algum tipo de doença. Então, isso é muito importante a gente investir logo de início. É muito bom. Ainda mais que eles são filhos agora. E cada vez mais as pessoas estão optando por ter pets, não tendo filhos. Isso, isso. Então, já tem que pensar nisso, né? E é possível você descobrir os materiais ideais, né? E fora também a parte de imobiliário. Dá também para brincar muito, né? Eu vi o que você fez ali na Paula. Dá para brincar bastante, sim. Por quê? Você vai... Na verdade, cada pet é igual ao cliente. Cada cliente é único. Cada pet é único. Cada pet tem as suas manias. Você que tem bastante, sabe? Tem uma que só come em um lugar específico do sofá. Então, aí, por exemplo, se eu fizesse um projeto para você, eu ia colocar num lugar específico do sofá, entendeu? Então, assim, a escolha desse projeto que, inclusive, eu fiz para o Freud, para a Frida, para o Fritz, para a KT e para o Clark. Assim, como eles ficam em home office com a gente, quando o pessoal agora, a gente está nessa era do home office, né? Sim. Então, assim, eu pensei num canto, num nicho, que seria um banco. Aí eu falei, hum, esse banco vai ficar para quem? Para os cachorros. Então, eu trabalhei todo o futon desse cantinho do home office, para que eles possam ficar do lado do tutor, enquanto o tutor trabalha. Porque eles adoram ficar ou no nosso pé, ou ficar na caminha do lado. Então, aquele próprio, esse próprio banco do home office, que ele fez uma integração com a estante, ele já compôs e já deixou o pet próximo do tutor. E o bichinho não fica deslocado, fica confortável. Não fica deslocado, exatamente. O intuito é esse, né? Então, quando eu fechar um projeto com algum cliente e falo, ai, meu cachorro gosta disso, pô, vamos elaborar uma coisa para ele naquele cantinho. E está virando uma tendência isso, né? Dessa arquitetura mais pet friendly cada vez mais, né? Aqui na nossa região, eu só lembro de você, porque eu acho que você está puxando isso. Mas isso eu acho que é mundial, né? Vai virar. Se não está virando, tem que virar, né? Ah, vai virar. Ainda mais assim, na cidade, a gente vive numa cidade total pet friendly. Graças a Deus, a gente está evoluindo. Tem prós e contras, mas a turu surta. Como funciona para uma pessoa lhe chamar, fazer esse processo aí de conversa, projetando um apartamento, uma casa, um ambiente? Existe uma análise antes, vocês batem um papo? É, o primeiro bate-papo é fundamental. Para você conhecer e saber a essência do negócio. Enfim, e assim, o cliente geralmente, ele vem com muitas ideias. Vem. Muita informação. Muito Pinterest. E quando eu falo assim, meu Deus. Mas às vezes eu chego no cliente e eu falo, manda as referências, por quê? Porque nisso eu já vou sondando o gosto do cliente. Sim. Entendeu? E aí eu já consigo saber qual cor ele gosta, qual tipo de revestimento, ele achou interessante. E aí eu começo a aplicar no projeto dele, conforme as necessidades dele, né? Porque Pinterest, as pessoas pegam um monte de informação, polui a sua cabeça. Nosso papel é o quê? Pesquisar também. É uma ótima ferramenta para a criatividade. Mas aí vamos por etapas, né? E aí a primeira conversa é o briefing do cliente. É a definição da identidade dele. E aí depois eles vão ficando cada vez mais encantados, quando a magia vai acontecendo. Porque é muito legal ver, né? E é um acompanhamento, né? É uma consultoria. É um bate-papo. Toda semana você está indo lá, a gente vai alinhando o projeto. E até ir para a parte mais final, que aí é a parte mais técnica. E aí a gente já entrega o caderno completo, já faz uma apresentação, e já toca para a obra, e já faz a magia acontecer. Muito bom. Vocês vão ver mais a Aline Oliveira aqui no programa, porque nós termos um quadro com ela. Aliás, a gente não definiu o nome, né? Ainda não. Vamos pensar no nome. Vamos. Mas já temos aí muita coisa que vai vir. Mas acho que é melhor não entregar tanto. O que vai acontecer nesse quadro? Só um gostinho para eles. Na realidade, eu vou levar vocês para alguns lugares, que são os meus parceiros, fornecedores, e aí eu vou apresentar para vocês o que eu estou falando até agora. Umas dicas. Exatamente. Então vai ter material, vai ter dicas, vai ter assim... É uma arquitetura pet friendly, que tal? Arquitetura pet friendly. Arquitetura pet friendly, pode ser. Seu pet casa e conforto. Aline, um prazer, você e Antônia aqui no cenário. Quero te agradecer muito, porque você conseguiu fazer justamente o que a minha necessidade precisava, o que eu queria, você conseguiu atender. E eu vejo você fazendo isso com todo mundo. Você se entrega de corpo e alma. Acho que é importante, quando você trabalha com arquitetura, você ser humano. Você ter, obviamente, o pé no chão, mas você conseguir não tratar o cliente como um número, como muita gente às vezes trata. E eu acho que esse é o teu diferencial, sabe? Você viver realmente aquela experiência, se colocar de verdade, de verdade. Eu acho que isso só tem a trazer mais crescimento para você. Eu fico muito feliz. Quero acompanhar mais a tua carreira, o teu crescimento cada vez mais. E conte comigo sempre. A gente vai acompanhar esses episódios, hein? Ai, vai ficar maravilhoso. Sou suspeita para falar. Obrigado, Antônia. A gente vai me amadurar, hein? Ah, em breve novidades. Vamos fazer outras coisas. É isso aí, gente. Obrigado, sucesso sempre. Antônia esteve no nosso estúdio com sua mãe, Aline Oliveira, da AO Arquitetura. Continue assistindo o programa. Tchau, tchau, tchau.